está chegando pra lá. Nossa mais uma sucuri. Olha lá. Olha lá que sucuri imenso. Ali, ali. Peixe. Enorme. Oi. Tudo bom, faz. Já foi. Já foi? Já. Olha lá. Que enorme. Olha lá. Olha lá. Não, olha lá. Andando, olha lá. Ah, tá. Agora que eu vi. Você viu? E aquele dali era enorme. Uma sucuri de três metros. Oi. Olha lá a cabeça da sucuri encostada ali. Ela tem três metros ou mais. Olha lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.